Então pessoal, eu acabei de receber essa encomenda aqui em casa. Olá, eu sou Rafael Banna e se você quer ir paraquedas nesse canal, aqui é o Fala Sobre Arte e Audiovisual. No caso, foi os lápis da Polo Chromos. Aproveitei a oportunidade da semana do cliente e adquiri pelo Mercado Livre. Atrás, a gente pode observar que tem as cores e algumas informações quanto ao fabricante. Em seguida, eu vou abrir e tirar a película. Veio muito bem embalado. E abrindo a caixa, a gente pode ver que a gente encontra dois encartes, né? Informando sobre os lápis de cor da Polo Chromos, a utilização, dando dicas de como pintar com eles. A gente pode observar aqui que ele tem o nome da Faber-Castell, as informações. Ele informa que é Paulo Chromos, é Made Germany. Aqui a gente encontra o pigmento, o nome da cor, no caso, pink, rosa. Tem a numeração também, que é referente à cor. E a quantidade de estrelinhas é a sua durabilidade à iluminação. No caso, aqui tem duas estrelinhas, tem uma... domina uma resistência ok. Tem uma madeira aparentemente boa, bem consistente, um peso razoável, uma pegada boa. E aparentemente a mina é um pouco mais grossa do que os lápis de cores convencionais. Abrindo a caixa, a gente pode ver que tem dois estojos, né? Tem o primeiro estojo com as cores vermelhas, azuis e amarelas. Tem uma cama de forma bem maleável, né? De plástico. Embaixo a gente encontra mais os tons terrosos, né? E cinzas. Bem, gente, agora eu vou fazer a... o color chat, né? No caso, a tabela de cor. Pra ver como funciona a vibração de cada lápis, né? No papel. E também eu vou fazer o teste de mistura de cores, pra ver se mistura bem. Quanto a sua saturação. E também se apaga ou não com facilidade. Então, vamos lá. Então, pessoal, utilizei esse papel. Fiz uma grade. E agora eu vou fazer o color chat, né? Esse é o lápis que eu vou utilizar, né? Começar pra fazer o color chat. A numeração dele é 101. E foi o número que eu botei no papel. Pra poder servir como referência. Então, vamos lá. E aí E aí E aí Tchau. Então pessoal, a gente pode observar aqui que depois da tabela de cores fica bem claro que as cores são bem pigmentadas, o preto é bem preto, que é uma coisa boa, geralmente lápis de cor o preto fica um pouco mais acinzentado, mas aqui não, o preto é bem profundo, e agora a gente vai para a próxima etapa, que no caso é a mistura de cores. Vou utilizar essas três cores para realizar o teste de mistura, o azul turquesa, o amarelo de cadmio e o vermelho de cadmio. Então vamos lá fazer o teste. Então pessoal, depois que realizou o teste, eu acho que a mistura de cores foi bem satisfeita, satisfatória, né, e é de se esperar, né, por ser um lápis profissional, né, de alta qualidade, e a gente pode ver aqui mais perto que misturou muito bem, mesculou muito bem as cores, né, e agora a gente vai para o próximo teste, que é o de camadas e o apagar. Tchau, tchau. No teste de camadas eu pude observar que o lápis consegue fazer mais de dez camadas, e no teste do apagar é bem satisfatório, mas deixa resquício do pigmento no papel, e é de se esperar que isso aconteça por se tratar de um lápis profissional, né, e extremamente pigmentado. Então pessoal, o que que eu achei depois desse teste rápido do lápis da Fabia Castel Polichromos, né, na minha opinião esse lápis tem uma pigmentação muito boa, muito viva, a mistura de cores super funcionou, misturou com muita facilidade, o teste de camadas foi satisfatório, né, no caso eu conseguiria fazer mais de dez camadas com facilidade. E o teste de apagar também foi satisfatório, né, a única observação que eu tenho que fazer é quanto preço, né, que por se tratar de um lápis profissional o preço é um pouquinho elevado, mas é isso aí. Espero que tenha gostado e tchau.